Música Nós vamos dar início então a mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco E desta feita nós vamos ter a honra de receber o Dr. Luiz Antônio Campos Que todos os senhores conhecem, parte dessa instituição O Dr. Luiz Antônio vivenciou no Hospital Procardíaco um caso de endocardite infecciosa Como diz o tema da sessão Que sem dúvida nenhuma merece ser apresentado em uma reunião científica face às suas peculiaridades Luiz, eu queria agradecer enormemente a sua participação A sua disponibilidade de poder estar participando junto conosco Trazendo esse caso que sem dúvida nenhuma apresenta alguns dilemas terapêuticos Como a gente vai poder ver no decorrer da apresentação Eu fui convidado pelo Luiz Antônio para ser o moderador Então muito obrigado pelo convite Luiz Nós vamos ter como apresentadoras a Dra. Flávia de Deus Que é rotina da unidade de cardio-oncologia E a Dra. Natália Monerá Monerá, desculpa Que é residente em cardiologia aqui do hospital Teremos como debatedores a Dra. Aquiles Manfrin, neurologista Dra. Juliana Seixas, infectologista Dra. Arnaldo Rabischovic Que faz o que mesmo? Não É ecocardiograma E Dr. Luiz Antônio Campos Aqui também vai atuar como debatedor Com certeza nós teremos uma sessão de bastante aprendizado Que na primeira hora será dedicada a apresentação do caso Propriamente dita com algumas interrupções Onde debatedores e plateia poderão naturalmente participar Com perguntas e depoimentos E no final, nos últimos 15 minutos A Dra. Natália vai fazer uma pequena revisão do último guideline Europeu de endocardite E que sem dúvida nenhuma vai consubstanciar alguma das decisões Que foram tomadas no decorrer desse caso Dra. Flávia, por favor, vamos dar início Boa tarde a todos Bom, o nosso tema é endocardite infecciosa de prótese valvar Um dilema terapêutico O dilema terapêutico que a gente viveu O caso começou Um paciente de 72 anos Casado, procurador da república Procura emergência de um outro hospital Com febre História de febre Crise convulsiva Ele foi atendido no dia 30 de junho Com relato de episódios de febre Crise de 38 graus e meio E calafrios E relato de crise convulsiva em casa Fez vários exames na emergência Inclusive tomografia de crânio Que o relato foi normal E punção lombar E eletroencefalo também normais E na coleta dos exames Um exame de urina Que mostrou uma infecção urinária E foi iniciado o cipro Ele ficou dois dias no hospital E foi ir para casa Posso ter alopé? Pode Pode já Pode voltar? Pode voltar, por favor? Repare Febre e crise convulsiva Foi crise convulsiva? Ou foi bacteremia? Foi tremor Exatamente Olha a temperatura E a referência do episódio de crise convulsiva Então a primeira coisa que eu queria pontuar Nesse momento é Isso é crise convulsiva? Pode seguir Bom, ele foi de auto-hospitalar E no dia 9 de julho Nove dias depois Volta com muita queixa de cefaleia Uma cefaleia holocraniana intensa E persistia episódios de febre Mesmo em uso Do cipro Que tinha sido Tinha terminado No dia 8 de julho E durante o atendimento Na emergência Ele apresenta Na frente do plantonista Uma crise convulsiva Tônico-clônica Com liberação Esfincteriana Foi novamente submetida Uma tomografia de crânio No dia 10 de julho Não tinha alterações agudas Somente microangiopatia E cisto de retenção Nos seis maxilares E no dia 11 de julho Ele ainda mantinha febre Com calafrios E tem um relato Na folha de transferência De manchas hiperemiadas No tronco E nos membros superiores E aí ele Por conta própria Pede para ser transferido Para o procardíaco Vem para o procardíaco No dia 11 de julho Sem cultura Coletou lá A gente não teve esse resultado Foi um EAS alterado Bom, a história patológica Pregressa dele É um paciente alérgico a iodo Diabético tipo 2 Que usa glifagem Tem uma história De uma insuficiência aórtica Por válvula aórtica bicuspe De aneurisma de aorta Trocou a válvula aórtica Duas vezes Colocação de um tubo valvado Em 1999 Em 2011 Era uma bioprótese Carpentier Além disso Uma psoríase E tinha uma história Antiga De um passado De crise convulsiva Ele nunca investigou Há 6 anos atrás E nunca voltou A ter crise convulsiva E nem tomava Nenhum anticonvulsivante O único remédio Que ele tomava Era o glifagem Não tem história Familiar de válvula aórtica bicuspide Era estabagista Fazia caminhadas na praia Etilista social Bom, o exame físico Debatedores Primeiro eu queria pedir ao Luiz Antônio Campos Enquanto médico assistente E debatedor Que pudesse fazer um pequeno resumo Disso que Flávio acabou de apresentar para a gente Destacando os pontos mais importantes E depois eu quero ouvir Juliana e Aquiles Também a respeito Do que nós temos até aqui de informação Por favor Bom, antes de mais nada Eu quero agradecer Primeiro as palavras carinhosas E amigas do André Volchan Que sempre que estou aqui participando Das sessões clínicas Me faz essas referências E algumas reverências Somos amigos há muitos anos E dizer que o prazer é meu André Na realidade Você me pediu que eu organizasse essa sessão Eu tomei essa iniciativa E quando eu organizo alguma coisa Eu nunca nem apresento Nem modero Eu convido pessoas Do NAIP Dos debatedores Da Flávia apresentadora Da Natália Para que a gente possa usufruir E contribuir com aquilo que seja adequado e pertinente Esse é um caso muito interessante Na realidade O título da sessão já o define Já o conceitua Um homem de oitava década 71 anos de idade Portador E aí é um aspecto fundamental De uma prótese valvar biológica Em posição aórtica Colocada há 5 anos 2011 Que na realidade Era uma reoperação De uma cirurgia de Bental de Bono Onde ele em 99 Portanto 12 anos antes Troca a horta ascendente com um tubo E troca a valva aórtica Por valva aórtica bicúspide Na época ele tinha 60 anos de idade Com a formação aneurismática Ou a dilatação aneurismática da horta ascendente Que é um binômio muito comum A doença da época era uma insuficiência aórtica grave E esse paciente apresenta um quadro de suposta infecção urinária Que em homens que não sejam portadores de doença renal Renoparenquimatosa Ou do sistema urinário Não é tão comum Ainda mais porque foi afastado o diagnóstico de prostatite E o homem fazia calefrios Bacteremia Tratado com ciprofloxacin Sem uma orientação microbiológica 12 dias depois Deste contexto Com a suposta crise convulsiva Ou a crise convulsiva testemunhada A segunda Esse paciente entra no hospital Evidentemente ele segue todo um protocolo de sepse E entra no protocolo institucional de sepse O surviving sepse aqui muito bem aplicado O hospital padrão E dentro do set de avaliação Esse paciente passa por imagem Passa por um perfil microbiológico E por um dados de laboratório Em nível de bioquímica Enfim A grande preocupação com esse paciente Porque Calefrios Febre elevada Não resolvidos com antibiótico Terapia de amplo espectro Ciprofloxacin Uma quinolona Faz com que esse paciente A gente obrigatoriamente Tenha que pensar Em doença infecciosa Do plano Valvar Apesar da prótese Apesar da prótese ser colocada Há bastante tempo Esse é um paciente Como vocês viram Um procurador da república Um nível socioeconômico Cultural Absolutamente diferenciado E que Numa das primeiras indagações Que eu fiz a ele Na anamnese dirigida Versava sobre Profilaxia da endocardite infecciosa 1999 Primeira operação 2011 Segunda operação 17 anos depois Esse paciente Fez profilaxia E ele nem Imaginava Que pudesse Ter algo Decorrente De uma Inadequada Profilaxia Para a endocardite Mas isso foi o foco Da nossa atenção Ju Em relação ao diagnóstico É lógico que a endocardite É um diagnóstico Que salta aos olhos Mas Lembrando que esse paciente Tem uma febre elevada De longa duração Existiriam alguns outros Diagnósticos diferenciais Porque o fato de ter a válvula Não obriga a ter endocardite Existe alguma outra possibilidade Que a gente poderia levantar Do ponto de vista Diagnóstico diferencial Que você julgue relevante Eu acho que na verdade Só voltando lá no início Ele realmente Um paciente que chega com febre Um quadro possível De convulsão Ele fez toda a investigação Do primeiro diagnóstico diferencial Que é meningite Encefalite Ele fez toda essa investigação Então acho que esse entrou Como o primeiro diagnóstico diferencial Para ele Talvez não tenha sido Uma convulsão Pode ter sido Uma bacteremia O que eu acho Que não foi o melhor Antibiótico de escolha Para ele O cipro A gente tem que lembrar Que diminui O limiar convulsivo Então ele pode até Ter evoluído Com convulsão Depois até Pelo conta Do uso Da cipro Então isso é uma coisa Que também chama atenção E ele não tinha sintoma urinário Então assim Foi um doente Que provavelmente Fez raio-x Fez tudo Não foi rastreado Aí entre os diagnósticos Diferenciais Você descartou A quadro de meningite Encefalite Ele evoluiu Com raste E aí a gente aqui Pensa nas arboviroses Que eu acho Que poderia ser Um diagnóstico diferencial Para ele Dengue Zica Chikungunya A questão Principalmente Para dengue Ele passa De uma semana De febre O que fala Muito contra Dengue A gente vai ter febre Até no máximo Oito dias A chikungunya A gente pode Tem até alguns casos De acometimento Neurológico Então também Pode entrar E uma febre Um pouquinho Mais arrastada Com raste Então acho Também é uma possibilidade Depois a gente vai ver Com os exames laboratoriais Que não eram muito Sugestivos De um quadro viral Mas acho Que principalmente O raste Aí entra Em diagnóstico diferencial E aí entra Saber se ele Foi para viagem Área com Aí a gente pode Entrar Em reticiosa Algumas coisas Assim mais Que tem acometimento Neurológico Com raste Mas aí Teria que investigar isso O que eu acho Que é muito importante Às vezes É porque aqui É um quadro De endocardite Muito claro Mas às vezes O que acontece É que as pessoas Com um quadro desse Não pensam em endocardite Eu acho Que isso é que é importante Um doente que chega Com febre Quadro neurológico Que não se justifica Como foco da infecção E tem uma prótese A endocardite Tem que ser investigada Até lá Naquele primeiro momento Isso que eu acho Também muito importante Perfeito Aquiles E aí Chega no pronto-socorro Uma anisocoria Com uma TC Que já vem lá De uma TC Com punção lombar Com tudo normal E o doente Anisocórico Incomoda, né? Não muito Não? Não Primeira coisa Eu vou perguntar Qual é a cor do olho dele? Qual é a cor do olho? Olhos azuis A anisocoria Idiopática Dos olhos claros Pode não ter significado Algum Outra coisa Que é muito frequente Ser confundido Com anisocoria É discoria Após cirurgia de catarata Não sei se ele já tinha Operado catarata Mas é uma coisa Que se vê Com muita frequência Mas considerando o que? O doente teve uma crise Convulsiva E tem todo esse decurso Como é que você Tem uma tomografia prévia Uma punção lombar Um eletroencefalo Não tem déficit focal E nunca está livre Então eu valorizaria menos Menos Eu acho que Esse resto do exame Eu acho que Isso não tem uma relevância Tão grande E a Ju me tirou Um doce da boca Que era Doce da quinolona Que era da quinolona Com uma crise presenciada Doutor Evandro Pediu a palavra aqui Um minuto Eu diria O Aquiles fez um raciocínio Tipo Raul Pensou Em todas as Não Raciocínio socrático Você vai colocando no quadro Todas as possibilidades Mas não tem dúvida Aquilo do ódio Você tem febre Você tem A presença Cadê o sopro? Não tem sopro Não é possível Não ter sopro Não tem sopro Febre Sopro Tem uma condição Predisponente Tem que pensar Na endocardíde É claro que Depois disso A gente vai pensar Em qualquer outra coisa A coisa interessante É que a gente está hoje Fazendo um diagnóstico Muito precoce Aqui no Procardídeo Eu tenho visto casos De endocardídeo Aqui no Procardídeo Com 24 horas de febre Com diagnóstico Teto de endocardídeo A gente não tinha Essa precocidade Mas com certeza A cardioimagem Mudou isso Bom, vamos seguir então Eletrocardiograma Doutor Dias Ajuda a gente aqui Doutor Dias Bom Eu dentro de alguns meses Completo 90 anos de idade O senhor ainda me convida Para examinar Eletrocardiograma Alguns meses Para completar D1, D2, D3 V1, D3, D4, D5 Primeira coisa que tem que se ver É isso que está Que é a calibração traçada Que é de 1 milivolt Segundo, nós temos que ver O ritmo cardíaco Vemos bem uma onda P Bem evidente Precedendo o QRS E o AQRS Nós vemos Que o AQRS Está dirigido Para cima Para direita E para trás Que o AQRS Está ao redor De menos 30 graus Nós observamos Em D2 Ele está Perpendicular Ao plano de D2 Então Nós vamos pensar Mas que é logo Para direita Para cima E para trás E Outro dado De importância A VR, AVL, AVF Nós vemos Em V1 Nós temos Uma morfologia Que é pequeno R E logo depois Temos Aqui nós temos Q De modo que nós não temos Sugestão nenhuma De bloqueio de rama esquerda Em AVL também E aqui nós vamos encontrar Morfologia Que sugere A possibilidade De crescimento De aurícula Direita Associada Aqui V2 Um pouco R alto E aqui É o sinal De hipertrofia Septal E V4 Isso é V4 V4 é lá em cima Doutor A V4 A V4 está aqui Está com a morfologia RS Devido ao M Bloqueio anterior Esquerda E em V6 Aqui temos A morfologia De rama esquerda Com ligeiras alterações De segmento Estrela Mas o importante É o AQR Dirigido para cima Para direita E para trás E a possibilidade AQR Desse VE Que não Sugerir Uma morfologia Possível De crescimento De aurícula direita Sobrecarregada Obrigado Doutor Dias Vamos seguir Luiz Você quer comentar O raio X Que você deve ter visto Junto com Essa telirradiografia De tórax Ela foi feita No leito E efetivamente É um raio X Algo pouco Inspirado Mas ele está Bem centrado E eu diria Que é uma radiografia Em AP Bastante apropriada Que afasta A nosso juízo A internação Qualquer infiltrado Pulmonar Do tipo Consolidação Pneumônica A área cardíaca Na radiografia Feita no leito Num paciente De estatura Mais de 1,80m E mais de 100kg É um raio X Que efetivamente A área cardíaca Não consegue muito bem Ser contemplada Mas sobretudo Os hilos pulmonares A circulação pulmonar Não me parece Nada de relevante Ou seja Uma telirradiografia De tórax Que não agrega Nenhum tipo de valor A observação clínica E o raciocínio clínico Obrigado Luiz Vamos seguir Um dos exames laboratoriais Que chamava atenção Esse é o exame Do outro hospital Uma leopometeia De 14 mil Chega aqui Com 13 mil Uma PCR alta 18, 21 Com uma bastonemia Aumentada também Um pouquinho de anemia E a creatinina tocada O que é mais importante Talvez André Pudesse a gente Só chamar atenção Para dois aspectos Que eu pensei Que a Flávia fosse comentar Num homem ígido Absolutamente trófico Muito bem nutrido Esse hematócto De 35 Hemoglobina De 12 Chama um pouco A atenção Efetivamente A leucocitose É uma leucocitose Muito bem estabelecida Sobretudo No segundo exame Com o desvio Esquerda Marcado 34% De polimorfos nucleares No modelo bastão E felizmente O estado metabólico A glicemia E a função renal Preservadas Lembrando que é um diabético Tipo 2 Com monoterapia Com metformina E dieta E sobrepeso É um doente Que em princípio Está pelo menos 12 dias Sem tratamento Adequado Porque mantém Um quadro infeccioso E provavelmente Isso deve ser Essa anemia Pode ser uma resposta Não há trombocitopenia Ou seja Aqueles marcadores Periféricos Associados ao quadro Neurológico Eu como médico assistente Numa primeira Observação Pensei Efetivamente Em um contexto Sistêmico De um quadro Infeccioso grave Com manifestações Neurológicas Manifestações Periféricas Suspeitei De uma perspectiva De alteração Da crase sanguínea Isso não existiu Mas eu diria Que esses dois Marcadores Neurológicos E periféricos Ajudaram Na construção Do diagnóstico Clínico Vamos seguir Bom No dia 11 Então chegando Já aqui no hospital Ele é submetido A um transe esofásco E visualizou Duas imagens Duas vegetações 0,7 cm 0,5 cm Na face anterior Da prótese aórtica Uma função de veia Preservada E a prótese aórtica Normofuncionante Nesse mesmo dia Ele já colheu Culturas E começou Um esquema antibiótico Com jantamicina Oxacilina E ampicilina E na emergência Mesmo foi funcionada Uma pique No membro superior direito Vamos passar a imagem Você ajuda a gente Arnaldo Ju Enquanto isso Enquanto a imagem Roda aqui O esquema é esse mesmo O americano Ele coloca vanco Com jantamicina Mas a gente Também Gosta até desse esquema O europeu Indica também Oxa Com janta Com Amicilina Bom Boa tarde a todos Bom Em relação ao fluxograma Da solicitação De um eco transesofágico Nesse contexto Eu acho que está Perfeitamente pertinente É um paciente Com uma prótese Uma prótese cardíaca Uma prótese aórtica Uma prótese biológica E muitas vezes O eco transesofágico Pode não evidenciar A vegetação A gente sabe muito bem Que um indivíduo Que tem um eco Até transesofágico Negativo E persiste a dúvida Você deve repetir Cinco a sete dias Depois Então eu acho que está Pertinente A avaliação imediata Então esse aqui É o eco Transesofágico Um corte longitudinal Que a gente vê aqui Uma função cardíaca Normal A ausência de dilatação Cavitária Aqui a prótese Aórtica Aqui provavelmente É um enxerto Tubular na horta Ascendente E a gente não via Nenhuma imagem De vegetação Esse exame Foi feito pelo Rafael Esse já é o transesofágico Estão vendo aqui A angulação A zero graus O átrio esquerdo Folheta anterior Da mitral Folheta posterior Aqui está a prótese Nessa projeção A gente não vê Nenhuma vegetação Próximo Nessa é uma outra projeção Em torno de 110 graus Que a gente vê Muito bem a via de saída Do ventrículo esquerdo O átrio esquerdo Folheta anterior A prótese está aqui Os folhetos aqui E a gente Com o colorido aqui A gente não observa Nenhuma disfunção protética Passo próximo Aqui a gente já viu Que não tinha Nenhuma disfunção protética A mitral Uma regustação mínima Próximo Também não tem Nenhuma vegetação E aqui Então É um zoom Da válvula órtica Tá Que Parece ter um espessamento Numa das cúspides Aqui Próximo Acho que talvez A outra imagem Vai estar mais Fidedigna Isso não está fora de ordem Não Não Está bom Está perfeito Então aqui Essa é uma imagem Já peguei aqui Essa é uma imagem Tridimensional Reparem vocês Que a seta Aponta De onde a gente está olhando Então a gente está olhando A partir da horta Põe para rodar de novo Essa é a visão que o cirurgião Tem da válvula Vocês estão vendo aqui As hastes As três hastes Da válvula E reparem vocês Uma imagem nodular Aderida num dos folhetos E no outro folheto Então tem uma imagem A válvula Ela tem um aspecto Muito bom Ela não tem nenhum aspecto De degeneração Não é uma válvula espessada Não é uma válvula calcificada Eu sempre brinco com o doente Quando eu vejo uma válvula boa Assim Eu falo Essa válvula parece que foi colocada ontem Está novinha Então é uma válvula Sem sinais degenerativos E com essas duas imagens nodulares Quer passar de novo? Talvez se escurecer a sala um pouquinho Não sei se está todo mundo aí de longe Está conseguindo ver? Foi para rodar de novo Repare aqui Uma imagem nodular aqui E outra imagem nodular aqui Então Imagens bastante sugestivas De endocardite Uma válvula Por outro lado Absolutamente normal Inclusive com funcionamento normal Próximo Esses ainda são pré, né? Aqui a gente vê também no BIR Sem o transofágico As duas imagens nodulares Essas imagens são muito difíceis Da gente ver de cara, tá? Às vezes a gente tem que parar Sentar Botar no cine loop Botar em slow motion Procurar ver Porque a nossa Os bastonetes da nossa retina Não conseguem às vezes Muitas das vezes Perceber de imediato Então A gente tem esse recurso De poder rodar várias vezes Repare aqui Sobretudo vegetações Com menos do que 10 milímetros Esse corte de 10 milímetros É um corte muito importante O transofágico Ele tem capacidade De detectar vegetações A partir de 1 a 2 milímetros Ao contrário Do transtoráceo Que só vê vegetações A partir de 4 a 5 milímetros Mas o que acontece É que uma prótese Normalmente A estrutura de sustentação Da prótese Pode produzir uma sombra Que nem sempre Dá uma boa visão Especialmente Prótese mecânica Em posição aórtica É horrível De você ver Pelo transofágico O transofágico Muitas vezes Em nada ajuda Então repare aqui A imagem nodular aqui Uma imagem nodular E com mobilidade Isso aqui é muito sugestivo De endocardite Outro Com menos um Aqui a vegetação Aqui Então resumindo Uma imagem Um achado Compatível com o endocardite Sem disfunção Prótese Obrigado Arnaldo Então Temos duas vegetações Sem disfunção De prótese E com a função De veia preservada É isso E sem abscesso Sem fístula Sem nenhuma complicação Então vamos lá Então ele Nesse mesmo dia Ele foi submetido A uma ressonância Antes de ressonância De crânio Que mostrou um pequeno Foco sugestivo De isquemia No lobo parietal esquerdo Sem aneurismo infeccioso Aquiles Tem o laudo Esse era o exame Que você falou Que iria prosseguir nele Por conta da anisocoria Que lá na frente Eu acho que isso É uma maneira De você Tentar esclarecer Porque ele já tinha Um exame de líquor normal Perfeito E uma tomografia Que tem menos sensibilidade Também normal Então aí eu acho que Então apesar dos olhos azuis Vamos à ressonância Pra garantir Pra garantir Você gostou do olho azul né Você gostou E aí Quanto aí da ressonância pra gente Pois é Aí eu não vou contar Porque não está aparecendo a imagem Aí o que eu vejo Só um pouquinho de microangiopatia São aqueles pontinhos Quer passar? Nessa imagem A gente só vê Um pouquinho de microangiopatia Aqui ó Péreo ventricular Esses pontinhos aqui Que na idade dele Não tem maior significado não Isso aí parece só Doença microvascular Mais nada Você tem a difusão aí? Você botou? Então Bom Eu posso dizer uma coisa pra vocês Eu não me lembrava de cabeça Eu fui na radiologia Eu fui na radiologia E pedi pra ver esse exame Eu vou dizer pra vocês O que que tinha Vou voltar ao laudo aqui Não precisa Eu lembro Eu boto aquela foto lá Só pra eu dizer Um pouquinho mais pra cima Aí Mais ou menos Nessa altura aqui Tem um pequeno ponto De restrição à difusão Na sequência de DW Isso significa que Isso significa Isso significa Uma pequenina isquemia Que é um achado frequente Em pessoas que você Tem nessa faixa etária E que não tem queixa Que você está fazendo o exame Por outro motivo E aparece isso Você está falando É que essa lesão Poderia não ser aguda Não A lesão é aguda Isso ou é subagudo Ou é agudo ou é subagudo Ou é subagudo Informação neurológica Clínica E confirmação de imagem De uma lesão aguda Modelo isquemia É Eu diria o seguinte Com confirmação de imagem Não Com uma imagem D Perfeito Porque acho que aquela imagem Pode não justificar o quadro Agora Evidentemente Se você tem um doente Com uma endocardite infecciosa E você tem uma manifestação Que possa sugerir embolia Você pode pensar Que seja ímbolo certo Perfeito Uma vez que A manifestação mais frequente De endocardite A nível cerebral É AVC esquerdo Perfeito É A gente vai comentar isso já já Na verdade Isso tudo aconteceu Já no dia da admissão Ele chega aqui no dia 11 E esse eco transesofásico A ressonância Todo feito no mesmo dia No dia seguinte Ele faz uma tomografia De abdômen Porque demorou um pouquinho Mais Um dia mais Porque ele tinha alergia a iodo Então precisou de sensibilizar Para poder fazer o contraste E o laudo No tórax Não tinha nada No abdômen Tinha uma questionável Embolia séptica No baço E nesse Na véspera Logo no dia Que fez a ressonância Foi iniciado Fenitoína Para ele Só um minutinho Deixa eu só Interromper Luiz Como é que é essa história A gente busca Embolização em toda Endocardite Como é que Como é que a gente Procede aí nessa Esse paciente É um paciente É um paciente Que não tem apenas Uma endocardite infecciosa Ele tem Duas vegetações Em plano Protético E o Arnaldo Foi muito feliz Como sempre Quando ele comenta Que ainda bem Que a prótese É biológica Porque se fosse Uma prótese Mecânica Mesmo eco Transesofágico Tem dificuldade Volto a insistir Sobretudo Quando as vegetações São inferiores A 10 milímetros O prócardíaco E toda a sua equipe De imagem Tem um nível De diferenciação Que consegue ver Vegetações de 0,5 0,7 milímetros Acima de 0,4 0,3 São vistas Mas são vistas Em grandes centros E o hospital É efetivamente Um grande centro Manifestações Neurológicas Não muito Bem definidas Mas presentes Manifestações Cutâneas Bastante Razoáveis Bastante Relevantes Na vigência De não haver Trombocitopenia Então é interessante E não somente As diretrizes Nacionais E internacionais Sugerem Recomendam Que se possa fazer Caso a instituição Permita E o paciente Tenha efetivo acesso Esse screening Observem que A imagem Explênica De pouca relevância Do ponto de vista Clínico Sugere Fortemente Evento Emboligênico Sistêmico Então Esse paciente Foi rastreado Nessa questão Por se tratar De um caso Digamos assim Não comum E que a gente Precisava Delinear Ou estratificar Risco Daquilo que é O cerne Dessa sessão O tratamento Farmacológico Antimicrobiano Associado Associado Ou não A intervenção Cirúrgico Perfeito Ju O guideline europeu Que saiu agora Ele fala Muito sobre isso Sobre o rastreio Principalmente O neurológico Ele coloca Que independente Até de ter sintoma Ou não Você deve fazer O rastreio Neurológico Que o ideal Seria com ressonância Então E ele coloca Que ele é muito importante Principalmente No doente Que não tem sintoma Neurológico E está com aquela Endocardite Possível Porque em até Um terço dos casos Você pode achar A área isquêmica Os estudos mostram Um terço dos casos Você pode achar A área isquêmica E aí isso pode ser Um critério menor E aí você fecha O diagnóstico De endocardite Até pela Com esse critério menor Então O europeu Ele já coloca Como todo doente Com suspeita De endocardite Você faz O exame de imagem Mesmo no doente Assintomático E também Aí a princípio Você também A gente faz aqui De rotina também O rastreio Com o tc de abdômen Para ver se tem Lesão em baço Fio A gente faz também E qual foi a porta De entrada? Teve alguma evidência? Ele teve um procedimento Dentário Mas com proflaxia E depois A gente vai ver Isso não foi comentado Mas vai ser comentado Um pouquinho mais na frente Acho que o Fernando Rangel Pediu a palavra É, Rangel Aproveitar também O comentário da Juliana Sobre a questão antimicrobiana Esse guidelines europeu Recente, 2015 Eles falam sobre a rifampicina Na endocardite de prótese Eles pedem até Para iniciar Esperar um pouco Alguns dias Antes de iniciar a rifampicina Não sei se foi esse o critério Ou se vai ser iniciada Posteriormente a rifampicina Aí no contexto Da endocardite de prótese Eles pedem Para não começar De cara Para esperar Alguns dias Para fazer Não sei se foi esse o raciocínio E essa questão Dos galilais Que a Juliana falou É muito interessante Porque Estudos mostram Que a ressonância Do crânio Em todos os pacientes De endocardite A grande maioria Tem alguma alteração 60, 80% E mesmo no paciente Assintomático Quando é sintomático É acima de 80% De alterações Na ressonância E ajuda No diagnóstico Então A nossa discussão Em seguida Vai ser Qual a estratégia Terapêutica Eu acrescentaria Para essa discussão Que o tratamento Antimicrobiano Quando Ultrapassar Da primeira semana Diminui muito A reembolia Quando tem Uma semana De tratamento Ele está ainda No primeiro dia De tratamento Tem suspeita De dois Focos Emboligentes Pontos De embolia Cérebro E baços Mas ele está Na fase ainda Muito inicial Muito incipiente Do tratamento E é uma prótese Biológica Como já foi falado Mais de um ano De cirurgia Pode ser um germe Comunitário Tipo Estreptococlo Mesmo Claro que Isso é uma Questão De muita relevância Então eu queria Ouvir a opinião Da Juliana Em relação A rifampicina Também Sim A rifampicina A princípio É porque Depois a gente Vai ver que O isolamento Dele foi relativamente Rápido Então ele nem Chegou a fazer Rifampicina Mas a gente Está esperando Para entrar Entre o quarto Quinto dia O objetivo De você usar A rifampicina É mais nos doentes Com prótese Principalmente Até para Estaflococos Mas basicamente Porque ela atua Na bactéria De crescimento Lento Que ele chama De adormecida E é a que fica No biofilme Só que ao mesmo tempo Ela tem um efeito Antagonista Com a bactéria De crescimento Rápido Então o que Que eles veem Quando você Começa a rifampicina Logo no primeiro dia Você tem Um clearance Da bacteremia Mais lento Então por conta Disso Ele indica As hemoculturas Tendem a negativar Mais lentamente Então por conta Disso Você só iniciaria A rifampicina No terceiro A gente tende a iniciar Para o quarto Para o quinto dia Que é quando Ela vai atuar Basicamente Num biofilme E não tem risco De fazer o antagonismo Para a hemocultura Perfeito Vamos seguir? Vamos seguir Tomografia de tórax Não tinha nada Importante E na tomografia De abdômen Pélvia Essa imagem Captando no baço Na fase portal Tem alguém Para comentar? Luiz Você que viu A imagem está lá O único aspecto Relevante Na tomografia Computadorizada De abdômen E que no tórax Nós desensibilizamos O paciente Inicialmente Foi exatamente Essa imagem Explênica Ou seja Isso mostrando Que efetivamente Não somente É uma endocardite Infecciosa Não somente Tem duas vegetações Em plano protético Como a inequívoca Embolização periférica A dúvida Do grupo Da radiologia É que seria Um abscesso Hepático Esplênico Ou não E isso Obviamente Que nós Optamos Em acompanhar O paciente Antes de uma tomada De decisão Digamos Intervencionista Perfeito Então novamente Ficou essa dúvida Posso voltar só Nessa questão Chegou a se discutir Se a cintilografia Poderia ajudar Em algum momento Nessa dúvida Tem alguém Da medicina nuclear A cintilografia Nesse momento Acho que ela não teria Muito Valor Porque ele já tem Uma imagem Do eco Muito Expressiva Na verdade Pelo guideline Ele Ele afirma Que a gente Tende a pedir A cintilografia Ou o PET Com o FDG Caso exista Alta suspeição Sem outros Comemorativos Sem eco O eco negativo Ou eco na dúvida Ou então Hemocultura negativa Então o paciente Nesse caso Ele tem alta suspeição Com o eco positivo Então acho que Nesse momento Não existiria Exatamente uma dúvida Mas a minha dúvida Em relação ao baço Entre o diagnóstico Diferencial De infarto E abscesso Porque uma das dúvidas Que a tomografia Em princípio Não conseguiu elucidar É se essa imagem Vista na TC Poderia ser abscesso Ou seria limitado A um processo Esquênico É isso mesmo? Esse paciente Não tinha Aspas Nível hidroaéreo Naquela imagem Esplênica Não havia Digamos assim Uma alteração Da consistência Esplênica A não ser Uma imagem De subtração Então a nosso juízo Mesmo que houvesse Ali um êmbolo Séptico E não somente Um eventual Agregado De plaquetas Um trombo Em formação A imagem Não sugeria Nesse aspecto Eu discutir Com a equipe Da radiologia Então nós optamos Em observar E acompanhar O paciente Já que a gente Não pensou Em entender Se houvesse uma dúvida Em relação ao êmbolo Séptico Eu acho que No caso que ele falou Que não existiria Mas aí eu acho Que realmente Essa entilografia Com leucócito Marcado Seria muito útil Se houvesse essa dúvida Para ver o baço Vamos seguir então Bom, então ficou Esse paciente Nessa Chega esse paciente Na unidade Endocardite Tubo valvado Aórtico Uma veia Possível a veia Embólico Cardioembólico Isquêmico E uma embolização Periférica Para o baço Você me Permitiria Só um instantinho Voltar esse Porque exatamente Todo esse timing É inferior A 48 horas Então eu queria destacar Não somente A dinâmica Processual De fluxo Do hospital O aspecto Extremamente Participativo E proativo Da unidade Cardio-oncológica Do hospital A Flávia Foi convidada Por nós A apresentar A sessão Porque teve Uma participação Muito intensa Nesse caso Com uma equipe Toda Mas eu diria Que ela foi A principal Âncora E o ponto Fundamental Com menos De 48 horas É o que fazer Persistimos No tratamento Clínico Avaliamos Uma perspectiva Cirúrgica E nesse momento Nós constituímos O Heart Team Para poder Acompanhar O paciente Não somente Toda consultoria Que nós já tínhamos Em nível de imagem Em nível de laboratório Da infectologia E trouxemos Alexandre Siciliano Para coparticipar Dessa decisão Siciliano esteve aqui De maneira fugaz Foi chamado Por uma reunião Digamos assim Em nível executivo Fora do hospital Ele foi convidado Pelo Charles Souleyman Para participar De uma reunião Que não estava agendada Justificou Pediu desculpas Pela ausência Mas ele Coparticipou Com esta Tomada De decisão Neste momento A tomada De decisão Foi a manutenção Do tratamento Clínico Farmacológico Do paciente Através de uma ação Não somente Multidisciplinar Mas eu diria O cirurgião O cirurgião cardíaco A gente perdeu O time Dos procedimentos Bom Aí ele interna Na nossa unidade No dia seguinte Já tem um resultado Preliminar De hemocultura Com crescimento De cocos Gram-positivos Em quatro amostras E aí já Dois dias depois Da admissão No hospital Cresce em quatro Amostras Entre o cocos Fecage Ju Pode dar um Comentar isso Para a gente Até porque A gente teve O resultado Em quarenta e oito horas Até por isso Que nem Por isso Que nem entrou Não é um germe Assim tão comum De a gente pensar Para ele Que eu me lembro Ele não tinha Nenhum quadro De diverticulite De gastroenterite Nada De que ele De que a gente Pudesse pensar Como bacteremia Foco Ele não tinha E a gente Dentro do esquema Que a gente começou Empírico Era o melhor esquema Exatamente Que um dos esquemas De escolha Seria ampi Gentamicina Ele entrou com Amp Oxi Gentamicina Ele ficou a febril Logo de início Não foi Luiz? Ele respondeu imediatamente Ele teve uma resposta Muito boa É só um germe Que realmente A gente tem que fazer Um tratamento maior Principalmente Por se tratar De prótese Mas a princípio A resposta dele Foi muito boa E as hemoculturas De controle Já negativas Após o A gente Quer que eu fale um pouquinho Só sobre a nossa troca? Porque aí O que aconteceu? A gente trocou A gente suspendeu A oxi E a gentamicina E aí ele ficou Com a psilina Mais ceftrexone Que é um esquema Um pouco mais recente Que os últimos estudos Mostram E tem uma excelência Uma excelência eficaz Para endocardite Pura enterococo Antes ele era utilizado Basicamente Quando você tinha Um enterococo Resistente Aminoglicosídeo Então o ceftrexone Vinha como segunda Droga opcional Mas os estudos Mais recentes Mostraram equivalência Inclusive Para a cepa Que seja sensível A gentamicina Como primeira opção Mesmo Junto Ou você faz Amp com genta Ou você faz Amp com ceftrexone E ele era um doente De 70 anos Diabético Com risco Acho que ele tinha Uma creatina Já limítrofe Então a gente Optou por esse esquema E ele respondeu Muito bem No final A Natália Vai fazer uma breve Síntese Do guideline europeu Mas esse protocolo De ampicilina E ceftrexona Exatamente por Seis semanas Seis a oito Mas eles pontuam Muito bem Seis semanas É uma indicação Classe 1 Para pacientes Com enterococcus Definido Não é um único esquema Mas é um esquema Classe 1 De recomendação Ou seja Ele está absolutamente Amparado Pela mais recente Diretriz internacional Eu acho que já Meio resumido Isso aqui O paciente de 72 anos Infecção de prótese aóscica Aí entra a dúvida Da cirurgia Que ficou Aquela espada Na nossa cabeça Vai operar Não vai operar Ele perguntando isso O dia inteiro Supertenso Com uma Segunda A terceira cirurgia Num paciente diabético Que na verdade A gente também não sabe Se ele tem coronariopatia Ou não Ele não tem história prévia Mas a gente também Não tem estudo Das coronárias dele E aí entra o Euroscore dele De 3.8 E aí ficou a dúvida O tempo todo Da O que a gente vai responder Para ele Em relação a uma Programação cirúrgica Então como o Alexandre Não está aqui Eu posso dizer O que foi discutido Conosco A beira do leito E depois Em round Esse paciente Quando o benchmarking Do hospital procardíaco Hoje É a Cleveland Clinic Para vocês terem Uma noção exata Dos aspectos Estatísticos Hoje Uma cirurgia De plano Valvar Aórtico Na Cleveland Clinic Com 25% Dos casos Em reoperação Prevê uma mortalidade De 0,5% Vamos supor Vamos supor Que nós dobrássemos Na nossa instituição De 0,5% Para 1% 100% De mortalidade a mais Esse paciente Tinha 4 vezes isso 3,88% 4% De mortalidade É uma mortalidade Muito consistente Bastante relevante Numa cirurgia Como essa Chamando-se atenção Que essa não seria A primeira Mas a terceira Operação Nesse momento Exato E a despeito Das manifestações Sistêmicas E portanto Periféricas Da doença Com dupla Vegetação Embora Abaixo De 10 milímetros Insisto Nesse Aspecto Quantitativo E sem nenhum Tipo De alteração Do plano Anátomo Funcional Valvar E seguramente Não envolvimento Do anel Valvar A conduta Foi uma conduta Clínica Consensada E obviamente Discutida Com a família Anteontem Tivemos aqui Aquela magnífica Sessão solene Do dia do médico Em que foi discutido Medicina baseada Em evidência Melhores escolhas Medicina de precisão E medicina comportamental Com o paciente Sendo o cerne Disso tudo Nós Obviamente Que sem esse aspecto Digamos assim Tão formal Realizamos isso No ambiente Da unidade Cardio-oncológica E a opção Consensada Avaliando O risco Benefício Eu nem chamaria De custo Efetividade Nessa questão Fundamentalmente Risco Benefício Foi para o manejo Clínico Conservador Antimicrobiano Bom Então Combinou isso Coleta semanal De hemocultura E um eco Transtorácico Semanal Ele ficou a primeira Semana Ótimo Estável Febril No domingo Seguinte Ele fez um 37,9 Uma dor Ventilatória Dependente Um pouquinho De tosse Uma tosse Seca Exame físico Normal E um pouquinho De hiperemia No oixo da pique Aí a gente começou A pensar Será que está tendo Falência de tratamento Isso num domingo Foram colhidas Novas hemoculturas Nesse dia Ele fez uma tomografia Sem contraste Por conta da alergia Ao iodo As tomografias Foram normais E a pique Apesar de ter Uma semana De pulsionada A gente optou Por trocar Acreditando que Esse podia ser O foco Da febre E a partir daí Ele evoluiu Super bem Um pouquinho De cefaleia E aí ficou A dúvida Então o laudo Do eletroencefalo Antigo Que até então Era só Num relato Do prontuário E realmente Não tinha nada E foi optado Por suspender A fenitoína E considerado isso Como uma cefaleia tensional Por conta da internação Ele estava muito tenso Muito ansioso Vai comentar Eu queria fazer Uma pergunta Para o Arnaldo A respeito Das estratégias Recomendadas De ecocardiograma Semanal E hemocultura Semanal O que a gente Espera encontrar Nesse Ecocardiograma Semanal Quer dizer O processo Pode estar Se resolvendo Quer dizer O doente Clinicamente Melhorando E o processo Se resolvendo O doente Pode estar Melhorando Clinicamente Se resolvendo Mas a vegetação Está aumentando Ou o terceiro modelo Que ele pode estar Piorando E a vegetação Aumentando Eu não tenho Muito Ou abscesso Alguma complicação Dessa Eu não tenho Muita dúvida Desse terceiro modelo Quer dizer Agora O que a gente Espera encontrar Em termos de Redução De tamanho Considerando Estafilo Fungos Que a gente Sabe Que são Coisas mais Complexas Do ponto de vista De volume Mas o que a gente Espera encontrar Do ponto de vista De regressão De vegetação Qual é a nossa Expectativa Para isso Olha André Os casos Que a gente Acompanhou aqui De endocardite De prótese A gente Por incrível Que pareça Antigamente Endocardite De prótese Era correndo Para trocar A prótese Nós temos Alguns casos De que a gente Que a gente Já acompanhou De pacientes Inclusive Com prótese Percutânea Com prótese Dessas novas gerações E o que a gente Espera Num doente Que está evoluindo Bem É que a vegetação Regrida E eventualmente Até suma Entendeu Em A tempo assim É difícil dizer Mas a gente Já vê Às vezes Durante a internação Ela Ela desaparecer Entendeu Então A principal Indicação Assim seria O indivíduo Que não está Evoluindo bem E aí a gente Vai fazer O transesofágico Para ver se está aumentando Ou se existe Alguma complicação Mas eu lembro Aqui rapidamente O caso Então você está falando O seguinte A boa evolução Clínica Poderia ser Suficiente Para a gente Limitar Essa repetição De ecoscardiogramas Nessa regularidade Com certeza A gente teve um caso Aqui Bastante interessante O doente Tinha uma prótese Aórtica Ele foi No centro da cidade Ele comeu Num lugar lá Teve uma gastroenterite Braba Era uma salmonelose Ele fez Uma endocardite Por salmonela Doente do Zé Carlos Moreira A gente ficou acompanhando E a endocardite Regrediu É muito raro O caso De endocardite Por salmonela Não sei se vocês Já viram E ele reverteu Então Não há A gente tem Pode contar aí Uma dúzia De casos De endocardite De prótese Tratada Conservatoriamente Isaac O falecido Doutor Adrelírio Falava Para a gente Sempre tratar Endocardite Com veia periférica Obviamente Em alguns casos A gente não vai conseguir Esse doente Estava com pique Desde o começo A partir do momento Que esse doente Melhorou Talvez Lembrar Para próximos casos Doente Estando em condições Usar veia periférica Pode até ser Mais sofrido Mas evita complicações Ju O que você acha A gente aqui Já tem um protocolo Que se o doente Vai ficar em uso De antibiótico A gente vê Menos risco De flebite Menos risco De complicação De você pegar Uma pique Então a gente Já pega Com 48 horas Ele fechando O diagnóstico A gente já sugere Sim pegar pique Que o risco De ele fazer flebite Fazer infecção É menor Ainda mais esse doente Que ele fazia antibiótico De 4 em 4 horas Então a periférica Também não Ia suportar Então a gente tem até No nosso protocolo É só em relação A hemocultura É importante Só a gente frisar Que as vezes O paciente com endocardite O ideal é você ir colhendo Hemocultura com 48 horas Depois logo 48 horas Logo após o início Do tratamento Porque na verdade O que vai ser O seu D1 Vai ser O dia da hemocultura Negativa Então isso também É importante Pedir logo Até um intervalo menor No início Por conta disso Vamos lá Ele permaneceu a febril Ótimo O estado geral melhor Esse aqui dia 16 É o momento Daquela febre Que trocou a pique Nem chegou a alterar O hemograma A PCR caindo progressivamente Leucograma normal E Flavinha Volto a insistir Melhorando Hemoglobina E melhorando O hematócto Paulatinamente Já agora Arnaldo Esse é o do dia 29 de julho E depois tem É do meio Do tratamento Vai ter que voltar Acho que esse a gente Já não via Já tinha desaparecido A vegetação Põe para rodar É uma visão Semelhante Essa imagem Em 3D Vocês reparem A seta Ela diz a direção Que a gente está olhando Então a gente está olhando A gente está olhando A seta está aqui E a gente está olhando Na face aórtica dela E a gente vê A ausência de qualquer Vegetação Enfim As vegetações limparam Desapareceram Não tem disfunção De prótese A gente considerou Um excelente resultado Assim Evolutivo Isso quanto tempo tem? Esse dia 29 de julho O tratamento começou Dia 11 Estamos falando de 20 dias É A ausência de qualquer É abscesso Ele já negativa A hemocultura Na primeira semana E a válvula Tornou-se nova novamente É uma válvula Sem degeneração Os folhetos estão Em bom estado Não está rodando aqui Informal Deixa Deixa Aqui vocês estão vendo Aqui Isso aqui são as hastes Se vocês repararem Aqui no fundo Está A estrutura Circular De suporte Ela tem O 3D Tem essa possibilidade Você tem a noção De profundidade Então repare aqui Aqui é o anel Dela Aqui as hastes Elas são 3 hastes E aqui Os folhetos Da prótese Abertos Mostrando a ausência As vegetações Estavam presentes Nessa posição E nessa posição Que desapareceram Obrigado Arnaldo Vamos lá Esse é o outro Esse é o 2D Dimensional Sem disfunção Bom Ele recebe alta No dia 22 de agosto Tempo total Tratamento De 42 dias E vai ao consultório Do Luiz Antônio Dia 10 de outubro Agora Ótimo Laboratório Normal Eletro Raio-x E o eco Já sem a normalidade E aí Luizão Conta aí Como é que está O nosso procurador Da república Nosso procurador De olho azul Olha Você sabe que Essa é a quinta Citação Sobre os olhos Do paciente Oriundas Do gênero Masculino Já estou começando A me preocupar Um pouco Mas enfim Eu estou usando Aqui a gravata Rosa Em homenagem Ao outubro Rosa E o gênero Masculino Se posiciona Muito dos olhos Azuis Do paciente Uma coisa que me Preocupa Mas enfim André Nós temos aqui Na sala Hoje O privilégio De contar Com duas presenças Assim Absolutamente Ilustres A professora Clara Wexler Que já Há alguns anos Né Clara Coordena O departamento De doença Ourovalvar Do Instituto Nacional De Cardiologia E o professor De todos nós José Ari Davi José Davi Diaman Que foi nosso Professor na UERJ Que hoje Atua também No Instituto Eu gostaria muito Que eles pudessem Se posicionar Frente a um caso Como esse Antes da nossa querida Natália Fazer o fechamento Com o guideline europeu Mas assim Só me conta Para a gente Como é que o doente está O doente está curado Absolutamente curado Com excelente Estado geral Assintomático Vocês viram Que ele já trouxe Através de um screening De follow up Perfil laboratorial Radiológico E ecocardiográfico Feito pelo doutor Arnaldo Rabischofsky Na instituição E esse Foi um processo Em encerramento Existem dois aspectos Rapidamente Que eu queria comentar A única profilaxia Que esse paciente Não fez na vida Foi para um evento Dentário Que ele já tinha feito Inúmeras vezes Mas por um acidente Na mastigação Ele faz uma fratura De um incisivo medial E esse paciente Comparece ao ambiente Direito Incisivo medial Direito Ele comparece ao Ao ambiente da odontologia E se faz uma Restauração desse dente Foi um único aspecto Nem ele Nem o dentista Pensaram na Na perspectiva De uma profilaxia Eu não conheci Eu conheci o paciente Dentro da instituição Eu trato de uma série De pessoas Da família Mas dele Eu não tratava Por quê? Porque até então Esse paciente Tratava o seu coração Em São Paulo Ele foi operado Em 99 Pelo saudoso Professor Adib Jateni No Agacor E no ano de 2011 Foi operado Pelo Fábio Jateni Filho Do nosso querido Saudoso Professor Adib Também No Agacor E lá Eu conheci Dentro do hospital E a segunda coisa Que está no nosso Screening De avaliação A posteriori Ele não vai Encerrar o ano Sem fazer uma Colonoscopia Tem uma anterior Feita a cerca De 5 ou 6 anos 2 ou 3 Pólipos retirados Vai repetir A colonoscopia Antes do final Do ano O baço dele Eu não dei Mais nenhuma Bola Para o baço Nem ele Também E seguimos De maneira Digamos assim Absolutamente Amistosa O baço Ele E eu Primeiro A professora Clara Primeiro a professora Clara Luiz Antônio Obrigado Pelas palavras Eu estava falando Aqui com o André O perfil De paciente Com endocardite De uma instituição Privada É completamente Diferente Da nossa instituição Lá O nosso paciente Lá Chega Pelo menos 20, 30 dias De febre Tendo já Ido a várias UPAs Vários esquemas Antibióticos Para tratar febre E a gente não consegue Ter esse final feliz Numa prótese Isso aí é uma coisa Clara para mim A segunda coisa Só para relembrar Que a indicação cirúrgica Dos pacientes Com endocardite O raciocínio é feito Através de três pilares Instabilidade hemodinâmica Que ele nunca teve Uma síndrome infecciosa Persistente Que também ele nunca teve E eventos embólicos Após 10, 12 dias De tratamento Que ele também nunca teve Então a partir daí Eu entendi Que esse paciente Ia evoluir bem Pela evolução clínica Que ele teve Mas a única coisa Que me incomoda É o baço Aquele baço Com certeza Lá no meu hospital No instituto Ele seria retirado Por quê? Por quê? Porque a imagem Sempre deixa a dúvida É abscesso É isquemia É uma coisa e outra Um é mais periférico E os nossos baços retirados Quase 90% Eram eventos embólicos Os nossos baços tirados E na época Eu não sei se você lembra Mas na época A gente pediu O Eduardo Lá do fundão Para ir lá no hospital Tirar nossos baços E ele fez um belo trabalho E nós publicamos agora Recentemente Esses resultados O baço Se ele voltar a ter febre Luz Antônio Faz de novo Um ATC Que ele É o baço Deve ser o baço Esplenectomia Convencional Nada de Por punção não Nada por vítico Professor José Dagi Obrigado Clara Em primeiro aspecto É interessante Como é que ele abre o quadro Um ano depois De ter colocado a prótese Ela dá um certo A prótese tem 5 anos 2011 Então Ela tem mais de 6 meses Quer dizer Ela tem uma certa característica De ser comunitária Muito mais Do que Do que Pós cirúrgica Isso já fala mais Da benignidade Da infecção Mas ele teve Enterococco Que também Que por outro lado Não é tão benigno assim Agora Eu acho que esse doente Eu concordo Pela mente Com a doutora Porque Esse doente Tem um processo Infeccioso No baço E obriga Que o baço Seja retirado E também Não fico muito Tranquilo Só para concluir E não fico Tranquilo Dizer que Esse doente Está curado Porque Na minha experiência Muitos doentes Que eu vi Vários doentes Com endocardite Em prótese No hospital E muitos deles Acabam voltando Eu não sei se Como a Clara Falou São doentes Diferentes Aqueles doentes De enfermaria De doente Popular Digamos assim Doente mais pobre Que não se cuida Mas o fato É que Essas doenças Que afetam Prótese Elas são doenças Geralmente malignas Elas podem ter Se escondidas Elas podem estar Amortecidas As manifestações Mas ele já fez Duas embolias Eu não Me sentiria assim Muita vontade De dizer Que esse doente Está curado E eu faria A esplendectomia Também Então Só para chamar A atenção Por que Do manejo Conservador Em relação ao baço A Clara Foi muito Explícita Em comentar A oportunidade Do diagnóstico A efetividade Do tratamento E chamando a atenção Que esse paciente Começa o seu tratamento No dia 10 de julho Termina o tratamento No dia 22 de agosto E comparece Ao consultório No dia 10 de outubro Ou seja Um mês e meio Aproximadamente Após o encerramento Do tratamento Farmacológico Ele tem A avaliação Os exames De laboratório Absolutamente Normais Inclusive Com uma PCRT De 0,1 6 mil Leucócitos Ele já passa Os exames Não estão aqui Mas ele passa De 40 de hematócto Passa de 14 De hemoglobina E quem está Digamos assim Familiarizado A acompanhar Um paciente Com abscesso Esplênico Sabe que esta Não é a evolução O que significa Dizer Que o nosso raciocínio Neste caso Eminentemente Clínico E por imagem Do primeiro exame De um infarto Esplênico Que eu não tenho dúvida Que o paciente Apresentou Mas pelo curso Evolutivo Clínico Laboratorial Em follow up Sem manutenção De antibiótico Ele já estava Há mais de 3 semanas Quase 4 semanas Sem nenhum tipo De antibiótico A perspectiva De um abscesso Esplênico Foi descartada Chamaria atenção Que esse paciente Por ser um cardiopata Portador de prótese Valvar Homem de 72 anos E diabético Ele já apresenta A necessidade Das imunizações Periódicas Eu chamaria atenção Que se esplenectomizado Mais do que a imunização Para pneumococcus Que seria Efetivamente Compatível Com a idade dele A condição Cardiológica Exigiria A preocupação Ainda maior Para a cobertura De bactérias Encapsuladas O que efetivamente Poderia aumentar A morbidade Eu já tive A oportunidade De acompanhar Alguns pacientes Com abscesso Esplênico E definitivamente Este não é O contexto Evolutivo Esse paciente Fez um infarto Esplênico E a luz Da clínica E do acompanhamento Clínico Do paciente Eu descartei A perspectiva De abscesso Acho que ele vai Ter o passo Preservado E diria que Esses são os Grandes dilemas Que levaram A nós Digamos assim Incentivar Que a sessão clínica Versasse Sobre esse caso Em si O dilema Do tratamento Clínico Verso tratamento Cirúrgico O dilema De intervenções Em nível Do sistema nervoso Central Em nível De periferia Em nível Esplâncnico Em nível Esplênico Então É o dilema Que nós temos Que enfrentar Mas por outro lado O senso clínico A observação Do paciente E digamos assim A perspicácia No acompanhamento Eu acho que Fazem com que A instituição toda Absolutamente Esteja de parabéns No manejo De um paciente Como esse A gente costuma Sempre acionar O Heart Team Naquelas dúvidas Em intervenções Coronarianas Existem algumas pessoas Que pensam Que o Heart Team Ele seja sempre Montado no ambiente Da doença isquêmica Do coração A doença cardíaca As doenças infecciosas E tudo aquilo Que esteja Absolutamente Conjugado E associado A doença em si Doutor Luiz Muito obrigado Então a gente vai Finalizar a sessão Com a apresentação Da doutora Natália Nos últimos Sete minutos Para nos falar Sobre o guideline Guideline de endocardite De endocardite do europeu Obrigado Natália Quando você tem Quando você tem a suspeição Da clínica Da endocardite O paciente Ele é submetido Ao eco Transtorássico Até pela disponibilidade Por ser um exame Não invasivo E se ele for Negativo E mesmo assim A gente ainda tiver Uma alta suspeição Da doença Ele vai pro eco Transesofágico Se for uma baixa Suspeição da doença A gente para por aí Se o eco Ele for O transtorássico For positivo Ou não diagnóstico A gente sempre vai Pro eco Transesofágico Então acaba sendo Uma via Na maioria das vezes E prótese Vai direto E prótese Também vai direto Pro transesofágico Perfeito Lembrando que assim Se a gente tem Uma suspeita Muito grande Da doença E o eco Transesofágico Ainda assim For negativo A gente tem Indicação de repetir Esse exame Em 5 a 7 dias Em relação A Diagnóstico Da doença A gente Considera O critério Patológico Como Mais importante Assim Pra gente pensar Realmente na doença E pra diagnóstico A gente Tem que sempre Colocar Dois critérios Maiores Um maior E 3 menores Ou 5 menores Só pra lembrar Eu acho que isso aqui É muito longo Até pra gente discutir Nesse momento Alguns critérios Maiores Mas De imagem Os critérios De hemocultura E os critérios Menores Isso aqui Na verdade É bem longo Toda vez que a gente Tem suspeita Dessa doença É importante Que a gente Busque o guideline Pra poder relembrar Cada critério A cada critério Alguns indicadores De uma cirurgia De uma cirurgia De uma cirurgia de emergência, de urgência, se você tiver vegetação maior do que 10 milímetros, isso foi bem pontuado durante a sessão clínica. Para manejo de complicações neurológicas, foi bem discutido também, acho que a gente tem que investigar sempre, é uma coisa muito bem falada durante o guideline da ESC, isso é muito bem pontuado. Isso também já foi discutido, aquele paciente que tem uma clínica de endocardite, que tem uma imagem, ressonância ou tomografia e o eco positivo, a gente tem que pesquisar se ele não tem essência cardíaca, se ele tem uma infecção que não está controlada, se ele tem algum abscesso, e se ele não tiver, a gente faz um tratamento conservador, que foi o que a gente viu nesse caso. Se ele tiver algum desses quatro sintomas, esses quatro que eu já tinha dito antes, ele vai para... ele entra numa outra classificação. A gente tem que pensar se ele tem instabilidade hemodinômica, que foi o que a doutora Clara falou, e se ele não tiver, a gente considera cirurgia. Se ele tiver um paciente muito mais grave, a gente trata conservadoramente. E, por último, algumas coisas que a gente pode citar sobre um paciente que, assim, ele está... a gente... paciente que está mantendo febre, a gente pensa em recidiva, o que a gente tem que olhar nesse paciente para a gente pensar nesse caso? Paciente que tem uma extensão perenular importante, eu acho que vale a pena lembrar, uma endocardite de prótese valvar, que era o caso dele, por isso que foi pensado, intervir ou não nesse paciente agora, nesse momento de febre, e eu acho que dos pontos... dessa tabela, esses são os pontos principais. Obrigada. Obrigada, Natália. Eu queria agradecer a presença de todos, em especial o doutor Luiz Antônio Campos, os apresentadores do doutor Flávio de Deus, doutora Natália, os debatedores do doutor Akid Manfrim, doutor Arnaldo e doutora Juliana Seixas. Muito obrigado a todos. Quarta-feira que vem estamos aqui.